Olha, vocês vão... Olha, é a velha história, né? Pra quê? Por quê? Com que propósito? No mesmo dia em que a Anvisa tomou uma importante decisão sobre a vacinação em crianças, já vamos falar disso daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro voltou a atacar a vacina contra a Covid. Mais cedo, nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de um homem mentindo sobre a vacina. Entre outras coisas, esse homem afirma que o imunizante é experimental, chama a vacina de porcaria e diz que ela não é eficaz contra o coronavírus. O presidente não contextualizou, não falou quem é esse homem, não escreveu nada, apenas compartilhou esse vídeo com fake news em resposta a uma postagem do ministro Tarcísio Freitas que nada tinha a ver com vacinas. Tem o vídeo aí, pode botar. Experimentar a gente, desde que tomou vacina de poliomielite, sarampo, rubéola, o que seja... É o presidente divulgando isso. É... faz sentido? Mas só ele não, o filho dele também. Vai, vai lá. Um dos filhos do presidente também, o 03. Deputado Eduardo Bolsonaro atacou hoje as vacinas contra a Covid e relacionou a parada cardíaca sofrida pelo cantor sertanejo Maurílio à imunização contra a doença. Nos stories do Instagram, Eduardo colocou a imagem do cantor se vacinando no dia 17 de novembro e ao lado colocou uma notícia do dia 15 de novembro dessa semana sobre essa parada cardíaca. Embaixo escreveu mais uma coincidência. Só para trazer mais informações sobre o cantor, ele passou mal durante a gravação de um DVD em Goiânia e sofreu três paradas cardíacas, continua internado na UTI em estado grave. A mulher dele disse, no entanto, que Maurílio está respondendo as medicações. E tem um médico. O médico falou. O que o médico diz? O médico endossa a possibilidade de que ele possa ter tido problema com a vacina? Não, não. O médico é o doutor Vandervan Azevedo, Reinaldo. Ele disse que o sertanejo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, doença muito grave quando um coágulo obstrui a artéria pulmonar, né? E ao ser questionado se o tromboembolismo pode ser causado pela vacina contra a Covid, o médico disse que não tem evidência científica nenhuma que comprove que a doença seja causada por esse imunizante contra a Covid. E ele acrescentou, disse o seguinte, Acho muito pouco provável. Para a gente associar a doença à vacina, de alguma maneira, mesmo sendo com baixa probabilidade, a pessoa teria que ter tomado imunizante há, no máximo, 48 horas. O que não é o caso do cantor Maurílio, pois ele se vacinou há quase um mês. O negócio é o seguinte, não existem as evidências, e ainda que fosse, porque assim, por milhão, não sei o quê, sempre tem o risco de alguma vacina provocar um contratempo, às vezes grave. Sim, existe qualquer vacina. Agora, evidentemente, o benefício que ela provoca é estupidamente maior. Vejam o caso do Brasil. Por que é que nós estamos agora com muito caso ainda, mas muito pouco perto daquilo que a gente já teve? Foi a vacinação. E nós temos o presidente da república fazendo proselitismo contra a vacinação. O filho dele, que se vacinou, diga-se de passagem. Há uma escolha política no mundo contra a vacina. É de uma insanidade, em certa medida, inexplicável. Na Alemanha, já se planejam atentados terroristas. Porque sempre tem o psicopata.